Música Dona Josefa tem 80 anos, já a Dona Valdivina tem 92. As duas não se conhecem, mas tem algo em comum, é que elas são mães de 10 filhos. Música A Dona Josefa teve 6 homens e 4 mulheres. Todos nasceram e foram criados na roça, no interior do Tocantins. Às vezes falava para o meu esposo, olha a florzinha, o nome dele é Floresval, mas então estava indo florzinha. Não quero operar agora, não quero mais ter, do quinto filho eu já falei para ele, eu quero operar, não quero mais filho não. Mas aí ele zangava, ele não queria que eu operasse, né? Dizia que não, que tinha que ter o tanto que Deus quisesse. Aí é só chegando o menino, né? Música Ela conta que a rotina era difícil. Eu tinha que trabalhar em casa, dar conta dos filhos, dar conta da casa, ainda tinha que ajudar ele trabalhar na roça. Quando eu chegava de noite, às vezes eu ainda ia tratar de algodão, pasta de algodão, não sei se você viu falar isso. Às vezes eu escoroçava na mão assim, não tinha escoroçador, pasta de algodão nesse tamanho assim. Aí de madrugada eu tinha que levantar para bater aquele algodão, aí eu fazia estirar tudinho assim. Aí quando chegar, uma horinha que tivesse tempo de fiar. Eu ainda fiavava no fuso, olha, essa perna minha não tem cabelo, deu tanto passar fuso. Não reclamava não? Estirinha. Aí o menino meio dormindo era na rede, porque eu fiava aquelas linhas, mandava tecer a rede para eles dormirem, né? Não era cama, não. Porque naquele tempo não tinha colchão desses aí que a gente compra pronto, não, naquele tempo. Música Quem é mãe vai entender o que eu vou dizer aqui agora. Depois que você dá a luz a um filho ou adota, tem essa responsabilidade, você fica com aquela sensação de que você não pode mais nem passar mal. Morrer então, tá proibido. A dona Josefa tem 80 anos de idade, é muito forte, muito saudável, cuida da casa sozinha, das plantinhas aqui como ela tá fazendo agora. E ela tava me dizendo que o segredo foi justamente esse. Ela se dedicou tanto, se entregou tanto nos cuidados com esses 10 filhos, que não teve tempo nem de pensar nos problemas dela. Não tinha pra quem reclamar, né? Não tinha mãe, não tinha pai. Já pensou, eu com 10 filhos, se eu não botasse os mais velhos pra me ajudar, cuidar do Manu, o que seria feito de mim, minha filha? Ai, mãe, da educação da mãe, do pai, né? Do ensino, que tem que ensinar desde pequeno, né? Música Já a dona Valdivina é mãe de 5 homens e 5 mulheres. Lutando sempre, lutava em casa e lutava na roça também, com o meu marido, junto com ele. Eu tinha que estudar e na roça não tinha, né? Assim, uma escola suficiente. Então a gente veio pra aqui pra dar educação pros filhos, né? Sustentar os filhos foi um trabalho árduo, mas ela contava com uma ajuda indispensável. Eu trabalhava e eu trabalhava também, minha mãe cuidava das crianças, né? A vida era simples e o que não faltava era amor. Comia tudo junto, comia tudo junto, naquele tempo, até, comia até numa panela, que eu fazia que era comida na panela assim, sentava tudo ao redor e comia. Mexidão. Mexidão. Dona Josefa também criou os filhos com simplicidade. Os dias de luta só não foram piores que a dor de perder um filho. Aliás, ela passou por isso três vezes. O mais novinho, perdi ele, ele tinha 12 anos. Aí ia fazer, faltava seis dias pra ele completar 13 anos. Porque assim, ele tinha problema de garganta, essas coisas, sabe? Aí como a gente morava, assim, num lugar atrasado, que não tinha, né, assim, médicas, os remédios que combatiam a doença, veio a gente fazer um chazinho assim, dava uma remédia e melhorava e continuava, né? Aí, certo que esse trem agravou nele, entupiu a via do coração. Aí deu um infarto. É, uma dor muito grande, filha. Essa dor aí, só sabe contar que já passou por ela. Quem não passou, não adianta eu contar pra você, porque você não vai saber. As duas têm experiência suficiente pra dizer que há muita diferença na criação dos filhos de hoje. Agora, hoje, você não tem espaço, assim, pra menino andar. Eles brincavam, os meninos, faziam cavalo de pau, daquelas buriti, flecha de buritirana, né? Brincava, qualquer coisinha, osso de gado, assim, aqueles ossinhos que a gente come, chambari, buchada, essas coisas. Pegava aqueles ossinhos, fazia um curralzinho no chão, brincava, falava assim, isso aqui é o boi, isso aqui é a barca, isso aqui é o bezerrinho, né? Menino hoje não quer saber de conversar com o pai nem com a mãe. Eles deixam arrumar amizade na rua com qualquer pessoa, não conhece a família, não conhece a pessoa. Aí as mocinhas de hoje não querem saber lavar nem o prato, que comem, elas não querem lavar. É só estudar, isso aqui é só estudar. Brincando de boneca, brincando de carrinho, carrinho de jatubá, carrinho de lobeira. Hoje o menino não brinca, né? Hoje o menino quer saber de se matar e ir para a rua, né? Se pudessem voltar no tempo, não resta dúvidas de onde gostariam de estar. Quando meus filhos eram pequenos, tem dia que eu falava, tá besteira, meu Deus, parece que... Podia meus filhos, tá hoje, você pequenininho? Aí você levanta de noite, vai lá, embrulha na cama, na reta, tudo deitadinho ali, assim, ó. Parecendo os pintinhos ali em Roda da Galinha. É isso que dá saudade na gente, minha filha. Porque depois os seus filhos crescem. Um casa com a mulher que você não conhece, outro casa com um homem que você não sabe como é a descendência dentro, você não conhece a família. Aí vai embora pra lá, você nem vê mais. O que eu digo pras mães de hoje é que carinha os seus netos, porque os netos são os segundos filhos. E ajuda a educar, porque a educação é tudo, né?